Meus amores, eu vou mostrar pra você como faz pra chegar aqui no Hotel Family, tá bom? A gente tá aqui na Rua Juta, essa rua, ela sai aqui da estação desse lado aqui, a estação do Brás Então você sobe a Rua Juta aqui, aí o Hotel Family fica aqui, tá bom? Nessa entrada, tá bem movimentado, né? Aqui, a Juta continua a sair na Barão de Ladário, tá bom? Então essa é a saída da Barão de Ladário Vamos mostrar aqui pra você o hotel, a estrutura do hotel pra vocês, tá? Ah, eu quero almoçar, eu quero tomar um café da manhã No Hotel Family tem também, tá bom? Essa possibilidade, tá? Então aqui, ó, a entrada do hotel A gente tem um complexo também de lojas e muitos lugares legais pra você mostrar aqui melhor Um tour especial, vou fazer já Aqui é a entrada do hotel, tá bom? Ó, o hotel, bem-vindos ao Hotel Family Aqui é a recepção Você pode vir aqui e fazer seu check-in Aqui, ó, é a entrada do hotel, tá bom? Então a Barão de Ladário é aquela ali Aqui vai dar na estação e aqui a Rua Juta Tá bom? É bem pertinho da estação do Brás, no metro do trem Amores, mais um tour especial aqui do Hotel Family Que eu vim mostrar pra vocês, esse horário que eu tô aqui são meio-dia E eu quero mostrar pra você que fica aberto também meio-dia Às vezes você fala, ah, não só de madrugada, não Também tem lojas de dia que você pode comprar aqui Olha que lindos esses conjuntinhos Eu já vou mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda esses conjuntos Trinta e cinco reais no atacado Olha só a qualidade Olha o tecido Viscolinho Olha que graça Qual o mínimo do atacado? Três peças Três peças, gente, ó Três peças Tamanho único? MG MG Olha esse, gente, que fofo Que gracinha São várias estampas Aí tem lisa Tem floral Trinta e cinco reais, né? Tem um cartãozinho? Esse é o cartão Brideson 2015, tá bom? Aqui o contato da loja E o valor desses conjuntos? Quarenta e cinco Quarenta e cinco no atacado Três peças variadas Olha isso, gente Três peças variadas Vamos ver o tecido? Tecido de viscolinho Várias cores lindas Olha que qualidade Acinturados Bonitinhos A manga princesa Tem o detalhe aqui na manga Nossa, que lindo Tem preto Tem várias cores Então aproveita Pra você chamar a loja E fazer boas compras A gente tá um preço Olha também que horário Você tá me assistindo Que agora é meio-dia Quarta-feira Dia três de novembro Coloca aí onde é que você tá me assistindo E que horário você tá me assistindo Se você gostou desse vídeo Deixa ver nos comentários Que eu vou amar saber Bora pro próximo vídeo Já fomos batilha com a sua amiga E a gente se vê, gente Tchau 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 Tchau